Música Hoje é dia 25 de maio, sábado da sétima semana da Páscoa. Música O Evangelho de hoje nos mostra como os discípulos reagem diante da admiração das crianças com a pessoa de Jesus e sua correspondência a esta atitude. Os discípulos parecem não agir conforme o esperado, repreendem as crianças e isso causa aborrecimento em Jesus. O mestre deseja aproximar-se dos pequeninos. Sua pureza de coração faz com que ele recorde aos discípulos que o reino de Deus pertence a elas e a todos que a elas se assemelham, aspecto que talvez os discípulos ainda não tenham compreendido. Música Escute o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Música Para viver a radicalidade do nosso batismo, necessitamos ter o coração livre para o total acolhimento do reino de Deus. A abertura à novidade, a capacidade de perdoar e à disposição interior dos pequeninos é o que explica a predileção de Jesus pelas crianças. Assim, Jesus contrapõe tais virtudes ao coração duro e à cegueira dos que se consideram sábios e letrados, mas, apesar disso, se distanciam de Jesus. Não sabem correr ao seu encontro em busca de uma verdadeira amizade com Ele. Tomando como inspiração a disposição e a liberdade interior que nos ensina os pequeninos, busquemos compreender o que o Evangelho nos diz. Música Música Quais das características possuídas pelas crianças você precisa recuperar? Qual a que sente mais falta? O que pode fazer hoje para tentar recuperá-la e avançar na experiência de viver o reino? Música Música Deixai vir a mim as crianças. Diz Jesus, diz Jesus no Evangelho de hoje. Quantas vezes somos obstáculos na vida das pessoas para que essas encontrem o amor de Deus. Quantas vezes, por causa do nosso contra-testemunho, somos esse empecilho entre a ternura de Deus e a misericórdia de Deus e o coração dos nossos irmãos. Rompamos isso dentro de nós. Quebremos dentro de nós essas barreiras. Diz a palavra que Jesus se aborreceu porque Ele sabe que sem o coração de criança não se pode chegar jamais ao coração do Pai. Diz o Frei João Júnior. Acreditar na boa notícia do reino anunciado por Jesus exige ter o coração desarmado, afeiçoado aos mais pequeninos e frágeis. Do contrário, podemos continuar iludidos com os vários Messias que nos foram prometidos, em vez de reconhecer o verdadeiro Messias, ainda que inesperado, Jesus. Coloquemos-nos agora como uma criancinha que corre ao encontro de Jesus. Imaginemos como rezam os pequeninos. O que diz um coração realmente livre e abandonado em Deus? Se nós ainda não sabemos o que dizer ou o que fazer, peçamos a Jesus que nos ensine a sermos como uma criança. O que diz um coração que nos ensine a sermos como uma criança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.